Acabamos de presenciar aqui um redemoinho, você viu só? Dessa forma que o fogo se espalhava, né? Eles combatiam em um canto, mas vinha um vento e levava e espalhava para outro canto também. E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no assentamento Chique-Chique. Vamos acompanhar quais foram as consequências do grande incêndio que ocorreu nessa região. O que eu soube é que os bombeiros ainda estão por aqui, mesmo o fogo tendo sido extinto, mas os bombeiros ainda continuam por aqui para fazer monitoramento de qualquer foco que possa surgir de incêndio novamente. E o incêndio acabou mesmo agora? Graças a Deus acabou, está controlado. Graças a Deus, graças a Deus. Terminado ontem foi o incêndio? Foi, mas eles não vão passar o dia aí ainda, né? Porque eles estão olhando mais o foco, né? Estou com madeira seca queimando ainda, mas aí eles estão... Acho que a reserva queimou tudo, tudo. A reserva queimou toda. Queimou demais. Praticamente para a gente criar agora está difícil. Já tem um bocado aí que também estão falando que vai dar fim aos bichos por causa disso aí, né? Porque a gente tem condição de comprar ração para segurar no coxo. Tem. E aí se virando para ver se as coisas melhoram. Porque o cabo vive aqui dentro, num lugar desse, sem criar nada, Luciano, é complicado. É complicado isso. O pachozinho que tinha com os bichos se virando e a gente ajudando que nem a gente vem ajudando com uma raçãozinha, uma torta, um falério. Pronto. Já era. Segura ele só na ração balanceada, a gente não tem condição de comprar. Eu passei faz três dias dentro da mata, meu filho. De noite, três dias, de cabar rabo. Olha as mãos, tudo queimado. Olha as queimaduras, o tamanho. Olha o enxergo. A sala, a sala, a manta, a grande morte, uma cascarreira. Foi? Aonde? A cascarreira acharam aí. Estava aí perto da caderninha da sala, mandava na fazenda de Anildo. Foi? Falar no fogo. E vinha carregando água e nós combatendo o fogo. E eu e mais cinco. O fogo daqui ia passar para onde aqui? Ia passar aí para onde era o terreno que foi de Vital, de César, de César, de Sossés, um bocado aí. Na Porta Fina, Paraguai, esse mesmo mundo aí. Mas nós passei uma noite e um dia, aí combatemos o fogo. Quem era tanto que estava... Era eu e naipe. Quem? Naipe. Naipe, é o filho de Sordonalto e Enoque, Silvio e mais cinco bombeiros. Aí combatemos o fogo. Olha, a bagaceira que entra com a estaca aqui, olha. Olha aqui para Analdir, mas ele é grande, viu? Aqui não sobreviveu nada, nada, nada. E tem muito ver na manga, eu acho que morreu muito, viu? O pobre não serve para nada, não. O pobre só serve para alerger um pulito, porque numa precisão dessa era para ter todo o reforço do mundo, para combater o fogo, não deixar se acabar tudo que acabou. Se vier outro ano de seco, o Manacaru não tem mais o que escapar dos bichinhos. Olha, tudo morto, queimado. Vai escapar com quem agora mais? O pobre é que nem cachimbo, só leva o fundo. Saiu. Eu ia dar vontade de acabar chorando, que vão viver uma coisa dessa. Só para quem não tem coração mesmo. Tá doida, acabou tudo. Quero cortar o coração, né? Acaba ver a natureza destruída desse jeito, não é não? Aqui era um trecho de macambilha, ou tanto? Olha o que roubou delas. Ficou só um estouquinho. Ai, velho, não tem nada ainda não, agora na frente é de pé de embu, tudo arregatado. Aziburana, agora tem muita grande queim. Agora dá pena, né, bicho? Isso é uma tristeza. Aqui é uma espécie de emburana tostada. Chega a dar pena, porque o emburana é uma árvore, assim, maravilhosa, bicho. E tem uma madeira riquíssima, que é a maior salida de extinção. Tipo, é muito pouco que você encontra hoje em dia. E aqui tem um trecho grande de emburana. E olha só, toda tostada. Matou. Olha. Olha. Tá vendo? Toda tostada. Outro pé de emburana aqui, ó. Um aqui. Outra ali, ó. E esses aí são grandes. Olha só o pé de notacarô aqui com pico, ó. O pé de notacarô aqui. O pé de notacarô aqui é... Tá tudo destruído aqui, ó. Aqui nesse trecho aqui, ó. O fogo pulou de onde é o terreno do assentamento. Já pulou pro... Pra campineiro aqui de céu, só. Olha só. Aí, ó. Fogou nada da terra de campineiro. Deixou o gado com coma. O céu, velho. Aí, nós torou lá pro... Ó, ó. Abra uma queimada lá embaixo. Nós tava lá apagando fogo lá. Aqui ia pro açúcar de poção. Esse fogo. Poção, monteiro, essa região ia tudo pra lá. Passando as campineiras. Já tem encontrado muito carcará, gavião, essas coisas. E com certeza tão se alimentando de bichos que morreram no incêndio, né? Chegamos no local aqui onde tá o Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco o capitão chega e dá uma palavra pra gente. Enquanto isso, eu vou fazer umas imagens da era pra mostrar a dimensão do incêndio. O quanto foi atingido aqui. O quanto foi atingido aqui, eu vou fazer umas imagens do incêndio. É o cara. O cara é bom. Eu fico impressionado quando eu vejo o senhor. O senhor é um guerreiro. Ih, vem ele elogiando agora, meu irmão. Bota e vê, viu? O senhor, eu tô feliz demais. Coisa boa. Você tem que combater o fogo. Mas tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Você é um guerreiro. E saiba que a gente também tá agradecido pelo que o senhor vem fazendo pela gente. Já conheceu aqui o Major Martins, não? O senhor trabalha com a gente ali. E trabalhando, meu irmão. A turma tudo é maravilhosa. Gostei do senhor aqui. O sargento, o subtenente Arimaté, o Gapão Lacerda. Aí passou de noite e mais hoje. Foi, Clonel? Foi. Foi bom. Tá controlado. Tá controlado, graças a Deus. Agora a gente monitorar, né? É mesmo? Pra dar continuidade. Graças a esses homens aqui guerreiros, que são sobreviventes de Caatinga, de uma região dessa. É. Com dificuldade, com escassez de água. Com tudo, né? Com dificuldade, né? Com dificuldade, muitas vezes. A dificuldade é grande, né? A gente conseguiu aqui, porque tem efetivo comprometido, aguerrido, né? Um efetivo abnegado. Mas graças a esses homens fortes aqui, que a gente deu continuidade, conseguiu controlar o incêndio. E ficou pior pra nós, porque a última passagem do lugar também era Mandacaru, matou o mundo, né? Agora ficou mais difícil ainda pra nós, né? Isso. A gente perdeu, não é que perdeu o controle. Nós tínhamos o controle do incêndio já no decorrer de 24 horas de combate. O problema é que a ventania aqui é muito forte, o mato é seco, a temperatura é alta. E a formação de redemoinhos fez com que eu conduzisse uma brasa do local não queimado, aliás, do local queimado pro local não queimado. Foi isso aí mesmo. E perdemos o controle, tivemos que fazer todo o trabalho novamente. Acero, as técnicas de fogo contra fogo, fazendo com que a gente lograsse êxito e tá controlado. Agora é monitorar, tá presente na área pra não perder o controle. Certo. E agora, só monitoramento, quantos dias mais monitoramento aqui? Olha, na verdade a gente tá monitorando desde ontem. Tivemos o efetivo de Guarabira e de Itabaiana aqui presente, o comandante-geral também reforçando a área com o efetivo do curso de formação de oficiais. Esse monitoramento vai dar continuidade hoje e acredito eu que amanhã a gente tá começando a desmobilizar e diminuir o efetivo aqui na área. Dá pra saber mais ou menos quantos hectares foram queimados? Não. Não, infelizmente eu não tenho como fazer esse cálculo, mas uma área bastante considerável. Um prejuízo muito grande ao meio ambiente, à população local. Enfim, pra todos nós como ser humano, né? No Tocanta, a residência foram preservados. Não é que era a nossa maior preocupação? Vida, residências. Talvez um ou outro animal da fauna, um ou outro, algum caprino, algum animal tenha sido atingido, que é propriedade dos moradores locais, mas assim, vida e residência, todos preservados. Acabamos de presenciar aqui um redemoinho, você viu só? Dessa forma que o fogo se espalhava, né? Eles combatiam num canto, mas vinha um vento, levava, espalhava pro outro canto também. Dessa forma que o fogo se espalhava pro outro canto também. Dessa forma que o fogo se espalhava pro outro canto também.